Antes de começar a ativação, vamos fazer um decreto para que a energia da Imperatriz se integre à sua vida, trazendo resultados rápidos com este áudio extremamente poderoso. A partir deste momento, eu sou a Imperatriz em ação. A Imperatriz é parte de mim. Eu decreto que todas as qualidades positivas deste arquétipo da Imperatriz se manifestem na minha vida, e que eu possa utilizar todo esse poder ao meu favor. Imperatriz, transforme minha vida em uma vida radiante. Imperatriz, transforme minha prosperidade em prosperidade radiante. Imperatriz, transforme minha vida em uma vida de luxo e riqueza. Imperatriz, transforme minha beleza em uma beleza radiante. Imperatriz, transforme minha atração em uma atração radiante e magnética. Com a energia da Imperatriz, eu conquisto tudo o que desejo. Imperatriz, transforme minha vida em uma vida de luxo, riqueza, beleza e sedução. A magia começa agora. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto